Eu diria pra não comprar a Berserker Food, que comprar duas Legendary Deal of Luck. Não recomendo a Orbe Elemental. Pro público geral, o que eu recomendo? Um item laranja de montaria, duas Deal of Luck. Fala aí pessoal, Dean na área com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre o novo evento que apareceu pra mim no RB3 Level 200. O evento é esse Moo Carnival. E o que ele tem de mais interessante aqui é os packs customizados. Você pode pegar um pack aqui de 14 dólares até 99 dólares e adicionar os itens que você quiser dessa lista pra fazer o seu pack customizado pra você comprar. E a gente vai passar por todos os itens aqui e eu vou dar a minha recomendação também de o que eu compraria e o que eu recomendaria que uma pessoa aí que não gasta tanto também, o que essa pessoa deveria comprar nesse pack. Então fica comigo até o final. Não perca as dicas. Eu vou falar aqui sobre o que significa cada um dos itens, o que realmente são status bons ou não pra você ter, quais itens realmente impactam na progressão do seu personagem. Então eu vou falar sobre a skin nova, muito AP, skin nova de 200 dólares, sobre a skin nova de patch, sobre a asa 3. Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Beleza? Fica comigo até o final. Se você curtir esse vídeo aqui, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal pra mais vídeos como esse. Ajuda demais e rumo aos mil inscritos. Pessoal, me ajudem aí nessa meta. Vamos juntos conseguir mil inscritos. Então, iniciando aqui a primeira parte do evento, a gente tem esse login diário. São sete dias de login. Sete dias também a duração desse evento, o Moe Carnival. E de interessante aqui a gente tem de graça o primeiro título. O título aqui logo no primeiro dia. Beleza? E no dia cinco a gente tem uma fruta. No dia sete a gente tem um item roxo de montaria. É basicamente isso que a gente tem de interessante, tá? O resto é só filler. É de graça. Então os caras não vão entregar valor pra gente aqui de graça, tá? Não tem problema. Esse item aqui, pra quem não conhece, ele só te dá uma chance a mais no Excellent Boss. Então você vem no Excellent Boss aqui. Tenho três chances. Esse é o item que você gasta pra comprar uma chance a mais. Então, esse é o nosso login diário. Sete dias seguidos. Temos o pack limitado aqui com a nova skin, cara. Nova skin de 200 dólares. Essa skin é muito OP. A gente... Eles separaram aqui em duas... Em duas caixas, né? Uma caixa de arma e uma caixa de armadura. Aqui só o primeiro item te traz os bônus, tá? O outro é só... É só visual. Mesma coisa com a armadura. Só o primeiro item te dá bônus. O resto é visual. Você ganha um bônus ainda de sete quando você completa as... Quando você compra as duas caixas. Os dois packs. E aí você soma aqui sete itens desse conjunto. E ele te dá o bônus de 10% de critical rate. 10% de critical damage. Tá? Isso daqui é muito, muito, muito OP. Critical rate é dos status mais raros que a gente tem nesse jogo. E ele já tá te oferecendo 10% de critical rate aqui. Nesse valor. Comprar garantido de uma vez só. Eu, por exemplo, tenho aqui critical rate. Tenho 25% só. Mais 10% vai pra 35%. Isso daqui é coisa demais. Coisa demais. Vai passar um terço dos meus golpes vão ser críticos. Bem interessante esse pack aqui. Extremamente caro. 200 dólares. Mas bem interessante. Então se você tem grana, tá pensando em comprar alguma coisa aqui. É garantido pro endgame. Isso daqui vai fazer total diferença. Tá? É garantido que você ganhe aqui 2.400 de ataque por pack. E se você comprar os dois, ainda ganha esse critical rate. Então, pra quem é cacher, recomendo demais isso daqui. O pack customizado eu vou deixar por último. Vamos avançar aqui porque esses outros itens eu consigo explicar bem rápido. O Celebration Pass, ele é um passe de batalha que tem desse evento. São 15 níveis de 55 pontos cada. Esses pontos você consegue no Celebration Quest. Onde você vai fazendo aqui as missõezinhas já repetidas, padrão, que a gente vê de outros eventos. Ah, matar o Rem Boss, matar a Excellent Boss. Fazer doação pra guild. E você vai ganhando esses pontos aqui. E a cada 55 pontos você vai passando um nível desse passe. No nível 12 você ganha a fruta. Você ganhou um packzinho de fruta. O resto aqui não interessa, Funky. E no nível 15 você ganha 5 Mutant Jou. Bem interessante, bem legal. Quem conhece, quem já viu o meu vídeo sobre Mutant Jou sabe que isso daqui é bem interessante de usar. Vou deixar aqui no card pra vocês, se você não viu ainda o meu vídeo sobre essa joia. E já no pack, no lado pago, que custa 30 dólares, o passe pago. Você só vai ganhar aqui um adicional de 25 mil diamantes, não recomendo. 5 caixinhas de cristal level 4 do R5 ao R7, não recomendo. Um Footprint, né, que é as pegadas que você deixa, que te dá 300 de ataque, 2% de skill damage. Não compensa. Cara, eu particularmente não vou comprar esse passe avançado aqui. E não recomendo ninguém a comprar também, isso daqui é desperdício, tá? Com esse dinheiro, com esses 30 dólares aí, você faz coisa melhor. Aqui temos a recarga aqui, recharge free, né? Então, recarga em série, né? Você fazer aqui durante 5 dias, recarregar 15 dólares. E também durante 5 dias, recarregar 75 dólares por dia, tá? Então, esses são os bônus que eles dão pra gente. No primeiro aqui, de 15 dólares, nada de interessante. Até o último dia, onde você ganhou um item laranja de montaria. Aí, faz valer a pena se você já iria gastar esse valor diário de qualquer forma. Aí, vale a pena. Se você for gastar só por conta disso, não vale a pena, tá? A soma aqui, 15 dólares por 5 dias, vai dar 75 dólares. Sendo que, geralmente, um item desse daqui, ele aparece até nos leilões aí, depois do Tyrant's Arrival, ele aparece por 30 mil diamantes. Então, não vale a pena gastar 75 dólares isso daqui, tá? Ele é só um bônus, caso você já vá gastar de qualquer forma. E, da mesma forma, o de 75 dólares. Não vale a pena você gastar 75 dólares por conta de uma fruta, tá? Mas, se você já vai gastar de qualquer forma, tem um incentivo pra gastar durante esse evento. 75 dólares por dia, uma fruta por dia. Até que, no quinto dia, você ganha asa 3. Beleza? Então, bem caro. 75 dólares por dia. 75 dólares por dia, por 5 dias, isso dá 375 dólares. Cara, 375 dólares numa asa, mas numa asa 3 não vale a pena, tá? Ele é só um plus mesmo, mas não é assim que você consegue a asa 3. A asa 3, ela é mais interessante no próximo evento. Então, daqui uma ou duas semanas, vai vir o próximo evento. Aí, você consegue comprar a asa de outra forma, bem mais barata. Até de graça, você consegue, se você juntar diamantes. Farmando, que nem eu ensino em outros vídeos aqui, como farmar diamantes. E a última recompensa dos 75 dólares por dia é esse Guardian. É uma skin de Guardian, tá? Ele é só a skin, mas ele te dá 3 mil de ataque e 10% de dano deadly e redução de dano deadly. Então, isso daqui é extremamente forte também. Se você já vai gastar 75 dólares por dia, ele vai fazer valer a pena você ter gastado aqui agora, tá? Durante esse evento. É bem interessante essa skin aqui. Bem OP, extremamente pay to win. Beleza? Por fim, temos os nossos packs customizados. A cereja do bolo desse evento. É a mecânica diferente que eles estão trazendo dessa vez. E vamos começar aqui com os 14,99, tá? Então, um pack de 15 dólares que você pode comprar 5 vezes como você quiser. Você pode customizá-los e comprar 5 vezes. Você pode escolher 2 itens dessa lista. Entre diamantes, você tem também 2 cristais level 4 ou 2 materiais puros elementais. Você precisa de 3 materiais puros pra criar uma orbe elemental. Então, meio complicado, meio estranho que eles tenham deixado aqui 2, né? E no A, a mesma coisa. São 2 cristais ou 2 elementos. Muito estranho porque se você pega 2 caixinhas de elementos, você fica com 4 elementos. Sendo que você usa de 3 em 3 pra criar a orbe. Tá? Então, eles fizeram aqui alguma sacanagem pra você ter que complementar. Ou comprando mais vezes esse pack, ou complementando com outros packs aqui que também dão elementos. Temos aqui 10 mutant deal. É uma das opções que eu acho bem interessante, tá? Pra quem já tem os cristais, quem já tem os elementos, as orbes elementais. Eu acho bem interessante a mutant deal. A estrelinha, não recomendo pra ninguém, ela usa pra upar a elemental orb. Não recomendo você gastar, comprar isso com cash, nunca. Temos aqui 2 caixinhas de fruta. Bem interessante. Provavelmente eu pegaria dessa forma. E temos aqui também... A divine gearstone de acessórios. Se você não tem ainda a divine gear de acessórios, eu super recomendo. Quando a gente vem aqui na forja, divine gear. Tanto no R5 quanto no R7, o acessório ele dá deadly. Ele dá dano deadly. Eu não recomendo tanto o R6 e o R4. Se você for escolher, você faz o R5 primeiro e o R7 depois. Mas os pares aqui, eles dão excellent damage. Cara, a gente tá fugindo um pouco de excellent damage. Não é tão interessante quanto no R5 você ter deadly damage. Beleza? Então, se você não tem os acessórios ainda, do R5 e do R7, recomendo que vá pelos acessórios aqui. Que vai criar... Que vai pegar aqui o divine gear de acessórios. E eu gosto bastante das mutant deals, tá? Eu pegaria mais ou menos esse pack aqui, mas eu vou fazer uma review sobre a minha recomendação ali no finalzinho do vídeo, quando eu passar por todas. Então, é bem interessante você ter essa divine gear stone de acessórios, caso você não tenha ainda o divine gear. A minha recomendação final pra cada um desses aqui, eu deixo no final do vídeo. Faço a minha recomendação geral, como eu montaria e como eu recomendo que vocês... O público geral monte também o pack customizado. Avançando aqui pro pack de 50 dólares, que a gente pode comprar 3 vezes e cabem 3 itens. Nós temos 32 mil diamantes. Temos um item laranja de montaria. Temos 6 elementos puros. Aqui pra criar orb. Então, isso daqui totaliza pra gente 2 orbs inteiras, dá pra criar. Mais um item laranja de montaria, 2 gel of luck, 1 gale fruit, mais 6 materiais, mais 6 elementos puros, elementais aqui, né? Pra fazer a orb elemental. Aqui eu gosto bastante do item laranja de montaria, tá? Eu curto bastante, acho bem legal. Pra quem não tem ainda todos os itens laranja, recomendo bastante. Acaba que a orb elemental, ela não é tão prioridade agora no começo do jogo. Talvez a partir do RB4, passe a valer a pena você ter investido mais nas orbs elementais. Por enquanto, não acho bacana. Então, eu ficaria aqui com o item laranja mesmo. Aqui no grau A, já tem algumas opções bem legais. Eu não pegaria outro item laranja, porque a gente tem 2 gel of luck, que dá fatal. Nada, dano fatal. Isso daqui é bem interessante, é um dano garantido, tá? Isso daqui vai entrar no seu item, você vai fazer luck em 2 itens. Isso daqui vale muito a pena. Eu, particularmente, tenho luck em todo o meu set, tá? Todos os sets aqui tem luck. A única coisa que me falta são 2 acessórios aqui com luck, tá? Mas, então, o meu fatal damage e a minha chance de acertar hit fatal é muito alta. Como a gente pode ver aqui, eu realmente uso e abuso do dano fatal. Olha só, hit rate 97.7% e o dano 658% de dano bônus, tá? Então, eu gosto bastante do luck, recomendo que vocês também comprem e usem, né? Deal of luck sempre que possível. Já essa fruta aqui da Attack Speed, ela é bem interessante. Eu, particularmente, compro dessa fruta. Eu gosto, mas ela só é interessante pra quem realmente vai gastar bastante dinheiro, tá? Lá no endgame, ao longo prazo, essas frutas você vai comprando, elas vão se acumulando e aí sim, traz um resultado interessante. 600 de ataque não é tão interessante, não chega nem perto de duas de off luck que te dá 20% de fatal hit rate e 30% de fatal damage. Sem falar em 120% da sua base do item. Então, se eu uso aqui, por exemplo, nesse arco, olha só, a base do item é 1.500. Eu uso nos dois aqui, mais a base de 2.200. Eu vou ganhar mais, sei lá, mais 1.500, mais 1.800 de ataque. Certo? 1.800 de ataque. Muito mais do que essa fruta, que dá só 600. E é garantido ainda. Na fruta você tem um RNG que pode vir de 3 a 7. Então, está apostando com o seu dinheiro ainda. Não recomendo pra todo mundo essa Gale Flux, tá? Recomendo mesmo. É a Deal of Luck. A outra opção aqui seria mais duas Orbs Elementais. Claro, você pode fazer algum combo assim, já 4 Orbs Elementais de uma vez. E ainda complementar com mais uma aqui no B pra completar o seu set do 15, né? Que ele vem de duas em duas. Então, você pode fazer isso. Temos a fruta, temos a Divine Gearstone de acessório, uma só. Estrelinha não recomendo. E mais um cristal. Essa parte do nível C eu não recomendo nada, tá bom? Não recomendo nada. Se você quiser complementar o pack anterior, você pega o material elemental. Se você quiser, se você já tiver isso, você pode pegar também o cristal, que também é garantido, tá? Recomendo demais que peguem esses cristais. Eu, particularmente, tenho todos já. Já tenho, tem só alguns que faltam, mas já tenho as caixinhas. Eu vou abrir com vocês em breve pra colocar ali nos meus inserts. É bem interessante e também é poder garantido, tá? Assim como a Divine Gearstone de acessório, também é poder garantido. Recomendo que usem. Aqui, a fruta, ela tem um pouco mais de variação, né? Pode variar de 20 a 30 status, mas também é uma compra bem certeira. Eu, particularmente, tenho a minha forma de como eu compraria esse pack, como eu recomendaria pra maioria da galera também. A gente vai ver no final. Por fim, temos aqui o último pack, 100 dólares. Dá pra comprar duas vezes e colocar três itens. E aqui, eles colocam 64 mil diamantes ou uma Legendary Jew of Luck. Tá? Então, é uma Jew of Luck que vai no acessório. E por que que ela é tão cara e tão interessante? Olha só. A gente tem a Jew of Luck de item normal, da armadura, arma. Ele sempre dá esse bônus aqui, ó. 15% de dano fatal, 10% de chance de ir fatal. E aumenta os status base do seu item. Quando você compra a Legendary Jew of Luck, você pode colocar no colar pra muito mais ataque. Então, ele dá 20% de fatal damage, 15% de fatal hit rate e mais 10% de aumento no seu dano total. Ou você pode ir pra uma rota também mais defensiva nos anéis. Onde você tem resistência ao dano fatal. Esse é dos únicos lugares que você consegue resistência ao dano fatal. Tá? É bem raro isso. Então, os seus inimigos estão colocando em hit rate. Pra te acertar mais vezes um dano fatal. E você tá se defendendo. Você não toma esses danos fatais. E ainda reduz o dano fatal que você toma e reduz o dano total que você toma também. Então, essa Legendary Jew of Luck, ela é extremamente rara e cara. Geralmente, ela você só consegue, fora desses eventos muito específicos, você só consegue se você recarregar 300 dólares no dia, você ganha uma Legendary Jew of Luck. Geralmente, essa é a forma de conseguir 300 dólares. Mas é 300 dólares e ela vem de brinde, ela vem de bônus. Aqui você tá comprando ela diretamente. E você tem ela tanto no nível S quanto no nível A. Você pode escolher aqui um item de cada fileira, até no máximo três. Certo? Então, um item S, um item A, um item B. Você pode fazer dessa forma. Do C, aqui, eu não recomendo nenhum. Não gosto, não acho legal. Temos aqui no A, mais uma Legendary Jew of Luck. Então, bem interessante. Por 99 dólares, você pode pegar logo duas. Bem interessante. Aqui a gente tem dois itens laranja de montaria. É uma opção também, bem legal. A gente discorre um pouquinho mais sobre ela. Temos a Berserker Fruit, que dá crítico. Crítico. Então, como a gente viu ali nos outros... Ali na skin. A skin te dá 10% de Critical Chance garantido por 200 dólares. Aqui, você tem que dar muita sorte pra conseguir esses 10% de Critical Rate. Tem que comprar duas vezes esse pack. E as duas vezes tem que rolar o máximo aqui no Critical Rate. Então, lá, se você precisa de Critical Rate, se você tá mirando nisso... Critical Rate é um status bem pro endgame. Se você estiver mirando nisso, vai na skin primeiro. Tá? A skin primeiro pra garantir. E depois você vem na fruta. Essa fruta, ela só vale a pena se você comprar várias vezes. Aí sim você vê a diferença nela. Tá? Você ter... Que nem eu. Tenho 25% de chance de dano crítico. 25% de chance de crítico. Cara, isso não é nada. Não é nada. Eu já gastei bastante com isso. Só vai realmente começar a me dar retorno, começar a valer a pena. Lá pra frente, depois de muito mais que eu gastar, muitas frutas dessas que eu usar, aí sim começa a trazer retorno. Tá? Então, isso daqui é pra longo prazo. Além de ter um RNG, ainda é pra longo prazo. Por fim, aqui de interessante, temos o item Vibranium, né? Então, a luva e a bota são os únicos itens da armadura. Essa caixinha só vem a armadura, você escolhe um desses itens. A luva e a bota são os únicos que dão ataque direto. Mas o special stat aqui pode ser que tenha coisa ofensiva nos outros. Então, ataque bônus, deadly damage. Temos aqui com fatal damage, etc. A grande sacada do set Vibranium, você ir completando aqui os conjuntos, né? De duas, três e cinco peças. Então, você vai ganhando fatal hit rate, deadly hit rate. Depois, por fim, ainda tem tanto damage up quanto damage reduction. E uma skill que aumenta a sua esquiva, né? O dodge rate aumenta a sua esquiva em 70% quando o seu HP cai pra baixo da metade. Não recomendo escolher o set Vibranium, tá? Olha, pessoal, no próximo evento, quando aqueles eventos que tem de asa, pra você pegar a asa 4, asa 5, esses eventos, eles sempre trazem pra gente o set Vibranium também. Então, você acaba pegando algumas peças de tabela. Se você mira pra pegar a asa, você acaba gastando ali. E com outros pontos que você ganha, você consegue comprar o set Vibranium, tá? Então, não recomendo comprar aqui, não. Já na opção, no grau B, a gente tem aqui dois materiais elementais puros, duas caixinhas de fruta de status, duas Divine Gearstone de acessório, 60 estrelinhas de upá, orbe elemental, e mais dois cristais aqui, level 4. Aqui você pode, nesse pack de 99 dólares, você pode escolher três itens, tá? Então, você pode escolher aqui três itens. Eu gosto bastante dos itens que são mais garantidos, ao invés de você ficar apostando se vai vir coisa boa ou não, né? Por exemplo, aqui no item laranja de montaria, você pega um item desse, olha só como você tá apostando. Ele pode vir de dois a quatro status dessa lista aqui. Ele escolhe, ele sorteia, de dois a quatro vai vir aqui. Então, se vier dois só, se ferrou. Se vier quatro, deu sorte. E ainda ele pode vir dentro desses status, tem uma variação muito grande. Olha só, ataque. De um a mil setecentos e cinquenta. Cara, você tirar um nisso daqui, você deu muito azar, você jogou seus 99 dólares no lixo, sabe? Então, você tá apostando o seu dinheiro realmente, tá? Apostando quinhentos reais. Eu prefiro ir muito mais com prioridade nos itens que são garantidos que eu vou ter retorno, tá? Então, esse jogo, ele também faz isso. O primeiro nível ali, ele te dá poder garantido e depois ele vai fazendo você apostar seu dinheiro pra ter um pouco mais. Por fim, aqui, última parte do nosso vídeo, eu vou trazer a minha recomendação, tá? O que eu compraria pra minha conta em cada um desses packs e onde eu acho que o seu dinheiro vai ser melhor investido se você comprar aqui os packs, tá? Então, começando pelo de 15 dólares, eu particularmente não preciso nem de cristais e nem de orbe elemental. Então, eu pegaria joia mutante e fruta. Tá? Fruta, eu tô num momento agora de que eu vou upar a força com fruta. Quero chegar no máximo, então eu consigo colocar até 1.200 pontos em força com fruta. Essa é a minha intenção. Já pra um público geral, tá? Eu compraria isso daqui, mas pra um público geral, o que eu recomendaria? Os cristais, eu acho muito bons. Orbe elemental, eu não gosto tanto, tá, pessoal? Eu acho que só lá pro RB4 realmente vai fazer diferença o ataque elemental. Por enquanto, não tô gostando. Não acho que faz tanto sentido ficar upando e fazendo elemental calima, tá? Não curto e não iria por esse caminho por enquanto. Tá? Isso eu deixo mais pra frente. O que eu faria? Cristal é dano garantido, tá bom? Então, você escolher aqui a de ataque, você ganha, olha só, cada uma dessas que é 1.200 de ataque, dano no PVP, mais Excellent Damage ou Excellent Damage Reduction. Se você pegar aqui do R6, por exemplo, você ganha Deadly Damage, tá? Então, eu recomendo realmente que você complete pelo menos todos os cristais do R6, tá certo? Então, eu recomendaria aqui pra galera, eu vou recomendar itens que são garantidos que você vai obter resultado, tá? Então, eu iria provavelmente em um desse e o Divine Gearstone de acessório, tá? Essa é a ordem que eu recomendo. Se você não tem ainda o Divine Gearstone, o Divine Gear completo, os acessórios pelo menos todos completos, eu recomendo mesmo que você tenha, tá bom? Pelo menos o R5 e o R7, o acessório criado e encantado de novo, tá? Você ter os dois aqui, o Normal e o Enhanced. Porque você tem Deadly Damage, Deadly Hit Rate. É por isso que a gente foca no R5 e no R7, beleza? O R6 e o R4, eles dão Excellent Damage. Não recomendo tanto o Excellent Damage. Então, essa é a minha recomendação pra o pack de 15 dólares, beleza? E essa é a que eu compraria particularmente na minha conta por não precisar dos outros itens. Já tem o Divine Gear completo, já tem o Orbe Elemental completo, já tem o Ferencial completo. Pack de 50 dólares, escolher 3 itens. Eu particularmente iria pra um item laranja e a fruta de Attack Speed e mais uma fruta de Status. Isso é o que eu compraria na minha conta pessoal. porque eu não preciso de Orbe Elemental mais, por enquanto, não preciso. Eu não preciso de mais de Walk Luck, todos os meus itens já tem. Aqui também é Elemental, não preciso. Aqui é mais um item laranja de montaria, já tenho um. Mas eu focaria aqui no Attack Speed, porque a minha intenção, como realmente um Cacher aqui dentro, é sempre comprar essas frutas de Attack Speed também. Então, lá no final, lá no Endgame, eu vou ter muito Attack Speed. Essa é a minha intenção. Comprar uma fruta dessa não faz diferença. Cara, aí você vai lá, tira o mínimo, tira o 3, Attack Speed. Cara, não faz diferença nenhuma no seu DPS, tá? Esquece. Isso daqui só vai fazer diferença quando você estacar muito. Você estacar no máximo de Attack Speed que a fruta permite. Aí sim vale a pena. E é isso que eu tô mirando, tá? Então, essas seriam as minhas compras aqui nesse pack. O que eu recomendo pro público geral? Manteria aqui um item laranja de montaria. Não compraria a Gale Fruit, mas eu compraria duas Geo of Luck, tá? Duas Geo of Luck e uma Divine Gearstone de acessório. É mais ou menos por esse lado que eu iria recomendar pra galera no geral, tá? São os itens mais garantidos que você pode ter aqui. Se você gosta de Elemental Kalima, você quer fazer o Elemental. Elemental dá bastante número no poder. Ele não serve pra nada, tá? Por enquanto é inútil, agora no começo do jogo. Mas dá bastante número em poder. Se eu desativar a minha aqui, ó. Tô em 53 milhões. Se eu desativar as minhas páginas aqui. Caiu pra 50 milhões. Então, eu tenho 3 milhões de poder. À toa. Que não causa nada de dano em ninguém, tá? Isso daqui não serve pra nada. Tô causando 20 mil de dano nos monstros. Não serve pra nada. É inútil, mas dá 3 milhões de poder. Se você quiser um numerozinho bonito, você vai por esse lado. Então, não recomendo o Elemental, a Orbe Elemental, tá? Pro público geral, o que que eu recomendo? Um item laranja de montaria. Duas Jewel of Luck. Uma Divine Gearstone de acessório. Tá bom? Por fim, o pack de 99 dólares. O que eu compraria na minha conta hoje seria uma Legendary Deal of Luck. Uma Berserker. Então, como eu tô planejando comprar várias Berserker Fruit. Do mesmo jeito que a de Attack Speed, a Gale Fruit. Como eu planejo comprar várias, isso daqui vai acumular e vai trazer um retorno muito bom. Então, se você planeja comprar uma vez só, não gaste dinheiro com essa fruta, pessoal. Não gasta dinheiro com essa fruta. Se for comprar uma só na sua vida, não vem por esse lado, tá? E compraria também mais duas frutas de status aqui. Esse seria a minha compra pessoal pra minha conta. Tá? Isso é o que faz sentido pra minha conta. Já no público geral, eu diria pra não comprar a Berserker Fruit, eu ia comprar duas Legendary Deal of Luck. E aqui, ao invés de pegar dois acessórios, pegar duas Divine Gearstones de acessório. Tá? Isso é o que eu recomendo. Eu não recomendo apostar nem nos itens laranja de montaria, nem no set Vibranium. E muito menos a Berserker Fruit. Não recomendo pra quem vai comprar só uma, duas, três frutas. Tá? Se você comprar três frutas dessas, você gastou 300 dólares, 1.500 reais e não ganhou nada. Tá? Se você gastar três frutas dessas, no mínimo, você tem 6% de Critical Rate. Esquece, é lixo, tá? Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Isso aqui nem dá poder direito. Esses 1.500 de ataque são bons, mas com 99 dólares você consegue muito mais, tá? Com essa Legendary Deal of Luck, você consegue muito mais do que 1.500 de ataque. Então, essa seria a minha recomendação pro público geral. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixando o vídeo por aqui. Se inscreve no meu canal. A gente tá na meta de 1.000 inscritos. E isso me incentiva muito a fazer mais vídeos como esse, explicando pra vocês como funcionam os eventos, o que eu recomendaria, o que eu vou comprar, tá bom? Então, se liguem aí no canal pra novos vídeos, deixa seu like, se inscreve. Tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti